Como aumentar ou alargar o seu jeans? Pra quem não me conhece, eu sou Diana Alves, costureira há 25 anos, professora no curso Concertos de Roupa. Quer saber mais sobre o curso? Link abaixo na descrição. E se você não é inscrito e não quer perder os nossos vídeos, se inscreve e ativa as notificações pra toda vez que sair vídeo novo, você receber a notificação. Vamos para o vídeo! Pra fazer esse aumento ou esse alargamento aqui na lateral, eu peguei o jeans mais parecido que eu tinha da calça. Então, assim, o jeans que mais se aproximou do jeans da calça, eu vou utilizar. Vou começar soltando essas reatas aqui das costas. Eu só solto nessa parte superior aqui. Eu não solto aqui embaixo, não é necessário. Então, essas duas do meio e essas duas daqui das pontas, eu vou soltar. Essa daqui e essa daqui. Então, eu vou soltar e volto já. Com a ajuda do estilete, eu solto aqui, ó, tendo o maior cuidado pra não danificar a peça. Depois que eu solto, eu prendo ela, eu gosto de prender ela com o alfinete aqui, pra ela não ficar me atrapalhando. Então, olha só, eu prendi todas com o alfinete. E agora, eu vou soltar o cós. Vou soltar o cós só livrando essa parte do meio, tá? Então, eu vou pegar aqui no meio do bolso. Vou soltar. Vou pegar na outra parte do bolso. Também vou soltar. E aí, vou soltar de um lado ao outro, limitando aqui, pra não soltar a parte da frente. Ele tem esse ponto corrente que facilita pra você soltar. Então, eu vou soltar ela todinha. Vou tirar essa etiqueta e vamos fazer a folga. Agora, que eu já soltei o cós, soltei livrando aqui a lateral, eu vou fazer o aumento aqui do lado, certo? E o aumento aqui no meio das costas. Porque eu vou dividir, pra não ter que colocar uma emenda aqui na lateral do cós e uma emenda aqui na lateral do cós. Então, eu vou pegar esse cós, vou cortar ele aqui, porque eu vou colocar um só, único aumento aqui que precisa, e vou aumentar as laterais. Então, feito isso aqui, eu agora vou abrir aqui a lateral, a altura que eu preciso pra largar. Então, eu vou soltar aqui esse pré-pontos e vou abrir essa lateral pra fazer o aumento e volto já com vocês. Soltei, soltei a lateral, soltei todinha, olha só. E aqui eu tenho a quantidade e a largura que eu vou aumentar do jeans. Gente, eu corto a largura que vai ficar em cima e vou afunilando, tipo funil mesmo. Eu não deixo um lado reto e o outro eu vou curvando assim. Eu corto, deixando por igual, tá? Então, eu vou usar essa parte aqui e eu começo prendendo na região das costas, na parte das costas. Porque sempre a frente é mais baixa, né? A frente é sempre mais baixa. Então, eu começo pelas costas. Porque fica mais fácil encaixar a frente do que depois você colocar na frente e encaixar as costas, vai ficar faltando. Então, começo aqui pelas costas. O segredo é na hora que você for passar a costura, você passar pegando bem em cima de onde era a outra costura. No caso, eu vou contar aqui as duas do pré-ponto que tinha e vou pegar a terceira marcação. Pra ficar bem legal, bem original. Vejam bem como ficou essa costura. Tá vendo que deu pra manter toda a marcação do pré-ponto. Eu não passei comendo ou engolindo, não sei a expressão que vocês usam, nada. Então, quando eu rebater aqui novamente, vai ficar bem original. E eu fui com ela até o fim, sem deixar nada solto. Agora, eu vou encaixar a frente. E da mesma forma, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Deixando bem alinhado. E vou encaixar aqui a frente, pegando a costura, deixando ela também original. Vou fazer as marcações com alfinete. Quem acompanha, a gente sabe que eu uso bastante o alfinete, né? Pra auxiliar. Se você não segue a gente no Insta, bota lá no Instagram. Tá aí o link na bio pra você achar. Nosso Insta, a gente passa dicas diariamente de concertos do dia a dia. E dicas legais, né? Então, aqui, eu fiz a marcação e vou passar a costura novamente, pegando bem em cima da marcação que tinha antes. Tem esse rebite aqui, eu vou passar a costura e depois eu vou vim com a sapata de um lado só, pra ficar bem no pezinho. Vejam bem como ficou esse aumento. Então, eu consegui manter a costura original aqui, ó. Eu vou passar a retinha fechando aqui. E aqui também. Consegui salvar o rebite também. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas, no cós. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas. E agora, eu vou fazer o aumento aqui nas costas. Então, aqui, ó, já marquei pra aumentar o cós, vou passar a costura fechando. Já fiz o aumento do cós, já fiz o aumento das laterais, agora eu vou overlocar, eu vou overlocar essa parte daqui de dentro, pra poder prender o cós de volta. Então, eu vou overlocar e volto já. Como vocês conseguem observar, eu já overloquei, overloquei até aqui embaixo, ficou assim a parte da emenda, e agora eu vou passar o pré-se ponto. Finalizei o pré-se ponto, olha só, gente. Voltou original, como era, ficou assim. Então, quanto mais parecido o jeans, melhor. Agora, eu vou repor o cós. Eu só enlargueci no cós uma medida da lateral, eu não enlargueci as duas, duas vezes a medida, eu só enlargueci uma. Por quê? Esses cós sempre vêm muito obrigados de jeans, né? Então, eu vou dividir ele aqui pro meio, e ele vai encaixar perfeitamente. Vou colocar aqui a emenda bem central. Quando eu saltar essas riadas que forem prender, ela vai esconder assim. Eu vou encaixar o cós aqui dentro, e fazer a marcação todinha, colocando ele aqui dentro. Então, eu vou encaixar ele todinho, e volto com vocês pra prender, senão vai ficar muito longo o vídeo. Marquei o cós todinho, tá vendo, meninas? Olha só. Dando uma esticadinha pra ele encaixar. Agora, eu vou passar a costura pra prender as riadas de volta. Vocês sempre perguntam quanto é que a gente cobra nesse serviço. Olha só como ele ficou por dentro. Nesse aqui, eu vou cobrar 40 reais. Agora, vamos prender as riadas. O passador, como algumas pessoas conhecem. Finalizado o conserto. Olha só. Ficou perfeito. Parece um detalhe bem acabado. Olha as costas como ficou. Comenta aí se você gostou. Deixa o like e até o próximo vídeo.